Não me venha novamente com esse ser de lei Com esse ser de lei Mas não me venha novamente com seu novo hit Eu não vou ouvir várias dúvidas de mentira Com produto de plástico Não me venha novamente aparecendo Pra dar o que falar Não me venha novamente aparecendo Na tua torta revista Mega hit, mega cena, mega produção O seu sucesso é pra comprar um prato de feijão Mega hit, mega, laser, mega superou no roubo Eu tô toda a vida, a vida e o automático Mas o que faz o som legal Pra casa não tá indo Mas camarada, camarada, camarada Não dá pra camisa pra mim Perceba se o som legal Pra casa não tá indo Mas camarada, camarada Não dá pra camisa pra mim É o meu abraço É o meu abraço É o meu abraço Desistente, sou a força dos meus ancestrais A senzala com o futuro Me dá pela paz Não me venha com mentiras Não vou aceitar Sua conversa não vai mais me acabar Lata d'água na cabeça Viva o opção Minha escolha hoje é andar na contra Lata d'água na minha vida Lata d'água na minha vida Está na vida, o jazz está na voz A picana é a raiz A luta é por nós Seria na frente dessa selva Não vou pra quejar Inteligência, malandragem, faz encaminhar E as mulheres me serviram de inspiração Hoje sim o caminho do meu coração Mulher, guerreira, mantendo a fé Esse vale solenal Noite, minha d'água na minha d'água E a minha d'água na minha d'água Eu quero pra virar Ela me venha novamente com esse seu dilema Começa o seu dilema Não me venha novamente com seu novo rio Eu não vou por mim Vai ser divertido a pouco Eu vejo plástico Não me venha novamente aparecendo Não me venha novamente aparecendo Na capa da revista Mega hit, mega cinema, mega permissão O seu sucesso é pra comprar E pra fim de beijão Mega hit, mega pressa, mega super O meu rio Está virada de menina com o pátio Pes que faz um som legal A capa da caí Mas cabará, cabará Não dá pra se cumprir Pes que faz um som legal A capa da caí Mas cabará, cabará Não dá pra se cumprir De espiral, de espiral Marcos Romere, do Papaboso Mas cabará, cabará Não dá pra se cumprir Marcos Romero e Lupa Babuze